Como instalar um foco de encastrar num terraço? Nível de dificuldade, dois martelos. Práticos e de segurança, os focos de encastrar adicionam valor ao terraço. Uma instalação a realizar de forma correta para a sua segurança. Irá precisar de focos de encastrar, bainha de proteção vermelha em TPC e cabos rígidos U1000R2V de 3 fios condutores. Basta teres uma broca craniana, chave sextavada, cortador de eletricista, alicate de corte, alicate de descarnar, beruquim, conjunto de chaves de fendas Philips e uma pequena chave de fendas de eletricista. Antes de qualquer intervenção, desligue a energia no disjuntor principal e verifique se não há corrente com testadores. A alimentação elétrica exteriores A alimentação da sua instalação elétrica exteriores é realizada a partir do quadro geral de distribuição dos circuitos. Coloque uma proteção diferencial de 30 mA no topo do seu novo circuito. A partir daí, crie uma ou duas linhas conforme necessário, as mesmas protegidas, por sua vez, por um disjuntor de 10 amperes, sem esquecer o interruptor e a indispensável ligação à terra. Terraço em alvenaria Para um terraço em alvenaria, é preferível planear a instalação mesmo antes de instalar a las no terraço. Assim, poderá instalar os revestimentos cilíndricos dos focos, ligá-los entre si através de uma conduta elétrica, puxar uma linha de casa até ao primeiro foco e, em seguida, regular cada cilindro em altura em relação à superfície do solo acabado com alguma argamassa em torno da base. A laje será, em seguida, enchida, integrando os revestimentos dos focos e, após três semanas de secagem, terá apenas que colocar os azulejos ou o estrado. Uma vez terminado o terraço, os focos estarão rentes à superfície. Para a altura do solo terminado, não se esqueça de prever a espessura da cola para a instalação do futuro revestimento do solo. Terraço de madeira sobre travessas Para um terraço em réguas de madeira sobre travessas, as condutas elétricas sob a bainha podem circular por baixo das réguas no espaço previsto para as travessas. Por outro lado, ao nível de cada cilindro de foco, deve escavar um local reservado para encastrar a parte inferior do cilindro e fazer passar as condutas elétricas por baixo. A intervenção exige desenroscar e remover as réguas para aceder ao solo em cimento do terraço. Terraço em madeira sobre vigas Quando as réguas assentam sobre vigas, o espaço sob as réguas é suficiente para receber os cilindros dos focos. A colocação limita-se à passagem das condutas elétricas e da instalação dos focos através de simples cortes circulares nas réguas com a broca craneira. Desmontar o foco Desaparafuse as quatro fixações da vigia com uma chave sextavada. Em seguida, desmonte o casquilho preso por dois parafusos Philips. Recorte do encastramento O alto do cilindro do foco é encastrado num recorte de 100 mm de diâmetro. Centre bem a ponta da broca craneira no centro da régua e realize o recorte circular. No caso de instalação das réguas sobre travessas, assinal a projeção de recorte no solo em cimento do terraço. Desaparafuse a régua de madeira para abrir espaço para a parte inferior dos focos. Conduta elétrica Nestas réguas de madeira fixadas sobre vigas, é fácil fazer passar a linha elétrica sob o chão de madeira. Corte o cabo de três fios condutores a 20 cm da saída do tubo TPC. Em seguida, retire os três condutores da sua cabertura exteriores em cerca de 15 cm e descarne as extremidades. Passe os condutores pelo prensa-cabos e em seguida aperte a porca para obter estanquidade. Ligação e instalação Os poucos centímetros de margem dos cabos permitem realizar as ligações sobre o casquilho. Dobre os fios para que estes se integrem no fundo do cilindro. Prenda o casquilho com os dois parafusos e coloque a lâmpada. Aperte depois a vigia e coloque o foco no recorte de forma a colocar a parte superior da vigia justa à face. Múltiplos focos Se pretender instalar vários focos, a alimentação será realizada em paralelo. Terá de escolher modelos com duas saídas equipadas de um prensa-cabos no fundo do cilindro. Agora só precisa de ligar a corrente para testar a iluminação. Ao cair da noite, alguns pontos luminosos chegam para criar ambiente e para assinalar o terraço. Música 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 Música